E aí pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer uma resenha, resenha versus review de uma marca que, vou contar rapidinho assim, como foi que eu descobri, ela se chama Matisse Elite ou Matesse Elite eu não sei ao certo como se chama, mas é esse nome que vocês viram aqui no cabeçário e eu fui a Nova York há dois domingos atrás procurar coisa diferente, sem ser MAC, sem ser... por sinal, eu fui na loja da Inglot e pra ser bem sincera, eu prefiro mil vezes a MAC não teve nada assim que fosse algo extra que a MAC não tinha, preços parecidos quer dizer, as sombras são até mais em conta, eu acho, as sombras saem a 5 dólares o quadradinho mesmo assim eu achei que não tinha nada assim que explodisse, entendeu? meu olho e minha vontade de querer e continuei nas minhas andanças em Nova York e eu descobri essa marca, que eu vou mostrar pra vocês aqui ela é... não sei se vocês vão conseguir ver, ó é Matisse Elite, tá? M-E, deixa eu ver, opa M-E e na loja eu tive a oportunidade de... de testar primeiro, é... eu vou fazer uma avaliação geral pra pessoal que não conhece e tal em termos de pacote, é embalagem é... achei a embalagem bem similar assim com a apresentação das coisas da MAC e vou repetir, só que não é réplica de MAC não é... é uma marca super bacana que aqui nos Estados Unidos, especialmente em Nova York onde acontece muito fashion show, muitas coisas isso aqui é muita... tem muita maquiagem que a gente não tem nem noção que existe tirando MAC e essas mais populares que os maquiadores usam nos backstage de shows e tal é... enfim é... é uma marca que você encontra não com muita facilidade, mas eu comprei ela em Nova York, tá? então, ó, vou mostrar aqui, blush deixa eu pegar esse aqui que é mais rosinha acho que vocês vão gostar mais então ela é assim, pretinha e a marca, ela vem assim, imprimida em... porque a caixa é fosca e a marca vem assim, meio que em alto relevo, ó aqui é M-E e aqui embaixo vem a cor no caso, esse blush aqui é o Pink Lady eu vou mostrar eu vou abrir aqui pra vocês verem e... eu tô impressionada com a qualidade e eu vou falando à medida que eu for mostrando pra vocês então, ó, aqui está o blush tá? ele tem esse formatinho aqui embaixo ele tem essa abertura e aqui ele fala, ó Pink Lady Matess Elite M-A-T-T-E-S-S actually, ó um S, Elite tá? e tem escrito M-E-R a embalagem é na mesma qualidade da MAC você abre aqui olha que coisa mais linda esse blush e ele é mate tá? e são muito pigmentados muito bom mesmo é um pouquinho o preço dele aqui é um pouquinho abaixo o batom da MAC custa R$14,50 e o batom da Matisse custa... eu acho que é R$12,00 uma coisa assim então, de blush teve esse teve esse aqui que é o Break queria tanto que a máquina focasse mas essa máquina é ordinária só foca quando quer tá com vontade própria o Break aqui, ó o Break e ele é um terracota mas ele é lindo gente, isso aqui é muito bom muito bom mesmo e talvez eu vá estar vendendo essa marca ainda não tenho certeza tá? vou analisar e tal mas na verdade eu comprei um monte de coisa pra mandar pra Maceió porque eu vendo maquiagem lá em Maceió mas assim, na net eu ainda não sei esse aqui é o Nudity deixa eu mostrar pra vocês e o bacana deles é que você não é confuso eles não tem assim uma variedade muito grande mas o que eles tem é o basicão é um rosa, um malva um nude são quatro blush se eu não me engano olha que lindo esse esse aqui eu tenho usado pra caramba esse aqui é meu vou fazer o swatch ó e ele fica uma corzinha de saúde danada ele é muito pigmentado não é aquele blush que você passa e ele sai ele é lindo esse é o Nudity aí eu vou mostrar pra vocês eu não abri porque eu já tenho muitos mas eu vou mostrar tá lacrado os pigmentos eles vêm nesse nessa garrafinha nesse jarrinho de vidro ó e as cores estão aqui embaixo tá então se eu for disponibilizar aqui no Youtube eu vou fazer um negócio bem bacaninha vou botar os nomes e vocês vão saber mas eu tô só apresentando a marca pra vocês agora deixa eu vim com essa mão que eu acho que reflete a luz melhor então ó essa cor eu peguei alguns aqui pra vocês verem olha que lindo essa cor eles estão todos lacrados e ele é dourado olha esse dourado que lindo e eles são lindos assim eu tenho um saco cheio aqui deixa eu ver que cor mais que eu tenho ó tem lilás tem aquele que é furtacor que é meio branco tem vermelho tem preto tem esse aqui que é a cara do Mycon ó verde limão bem summer bem verão assim tem bastante pigmento e eles são muito bonitos e vem bastante pigmento nesse aqui aí tem também os isso aqui são glitters tá aí tem os pigmentos que fazem a linha daquela embalagem antiga da MAC que é essa aqui opa essa aqui lembra aqueles pigmentos da MAC que vinham assim em caixinhas ó Matisse Elite vem aqui o nome do pigmento aqui embaixo eu tô boba como isso aqui é bom ó olha o tamanho do pote e ele vem com aqueles furinhos e fechadinho aqui ó mesmo esquema daqueles da MAC bem grandão é pigmento pra chuchu muito bom aí eu tenho essa cor vou mostrar algumas cores pra vocês terem ideia de como é bacana essa marca eu tenho ele lilásinho o tônio ai essa cor é linda ele é azulzinho esse aqui é o Navy ele é azul marinho tá vai parecer preto mas ele é um azul bem escuro bem lindo mesmo ó é tudo com o nome da marca com o nome da cor tá esse é o Navy aí assim vamos continuar em olhos em olhos eu peguei aqui eu comprei muita coisa muita coisa assim que eu tô mandando mesmo pra Marcel tem os lápis de olhos tá ó tem o azul esse aqui é um azul marinho mate ele parece com aquele Prussian da MAC ó a cor que linda ele é mate ó bem bonito bem bacana gente é praticamente na mesma no mesmo conceito das coisas da MAC tem esse aqui que é um cinza um chumbo ó foil o nome desse o nome do azul é mist o nome desse é foil e olha esse que lindo um verde eu adoro verde ó verde e esse aqui é o feed aí eu comprei vários mas pra mim eu tirei esses dois lápis de boca cadê eu acho que eu tinha mais um ah tem mais um esse aqui que dá pra você usar com rubiu que é bem bacana esse aqui se chama rubies e ele é um vermelhão bem aberto e dá pra você usar com rubiu eu não vou fazer swatch porque eu não tenho certeza ainda se eu vou querer se eu não vou se eu vou mandar tudo pra Marcelo e depois eu compro pra mim esse aqui é um cor de boca maravilhoso e ele é o spirit ó bem lindo e tem esse aqui que já é um mais rosado então assim gente eu não vou me aprofundar muito nas coisas que eu não não posso testar porque aí vocês vão ficar curiosos mas assim eu garanto que é coisa bem bacana mesmo aí eles tem aquela versão estilo lip glass da MAC ou daisel glass que são os glosses eles vêm assim ó ME e eu vou abrir pra vocês esse aqui é o pink que é o mais rosão da coleção olha que lindo e é fosquinho aqui ó muito lindo e ele tem umas partículazinhas douradas eu acho que vocês não vão conseguir ver mas é lindo e tem esse aqui que eu tô em love com ele que ele é o Curious Curious olha que lindo esse dá pra ver ó ele é meio dourado esse gloss é mara para tudo ó como diz minha amiga Kelvia muito bom muito bom muito bom muito bom muito bom vamos lá para não ficar compreendão aí eles tem gloss também na versão tipo da Vitória que é aquelas bisnagas que eu vou mostrar pra vocês dois esse aqui e é tudo com todas as informações escritas é um lip gel como diz meu filho pequeno gel que ele bota a língua pra fora é um lip gel esse é Do Me não sei se vai aparecer Do Me muito lindo e esse aqui é lindo também e esse é o Give It Up Give It Up esse é lindo também é com dourado ó aí óbvio que eu deixei por último o que eu amo que são os batons como diz a filha da Camila Titi eu quero um batão vamos lá vou mostrar uma embalagem fechada e aí eu vou abrindo e vou mostrando pra vocês os batons eles vêm assim tá com o nome aqui e eles são assim ó quadradinhos tá os da MAC são meio redondinhos esses são quadradinhos com o nome aqui baixo esse aqui é o Happy Ending e ele é lindo eles são todos mate mas não é aquele mate como o Ruby Woo eles não tem brilho mas eles também não são aquela coisa seca mas é aquela cor bem intensa tá esse é o Happy Ending e eu vou fazer o swatch dele aqui pra vocês deixa eu ver acho que dá pra fazer na mão ó Happy Ending ele é um um rosa fechado e é essa cor ó eu nem passei muitas vezes não tá Happy Ending os batons com certeza eu acho que eu vou vender porque a consistência a cor a qualidade a textura é idêntica à MAC pra quem ama batom da MAC eu sou Macaholic e eu digo ó pode confiar os batons da Matisse idênticos aos batons da MAC óbvio não tem aquele mil é acabamentos que a MAC tem mas esse daqui é eu jamais iria vender uma coisa que não fosse boa né não vou fazer propaganda enganosa esse aqui é o BI esse é o batom que eu mais usei ele é lindo ele é um rosinha tipo Pink Novo lindo 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 ó BI esse aqui aí esse aqui é o Promiscuous que eu vou mostrar pra vocês que é estilo Russian Red ou Rubiu só que o Rubiu é muito seco então eu acho que ele vai mais pro Russian Red vou fazer aqui ó esse aqui é o Promiscuous tá bem vermelhão e eu feito uma broca devia ter aberto os batons mas tudo bem esse aqui é o Porn Star é bem pervertido é bem pervertido o nome desses batons Porn Star olha a cor desse batom esse aqui eu acho que lembra aquele da MAC agora que lançaram que é o Candy Yum Yum ele é bem rosão ó esse é o Porn Star super rosa super rosa super bonito o cheiro disso aqui é muito bom vocês não estão entendendo pra quem ama batom da MAC sabe o cheirinho dos batons da MAC é incomparável esse aqui é o Swinger que é o coral estilo o Vegas Volt vou fazer aqui ó ele é estilo Vegas Volt isso aqui é a cara da Camila Cabral vocês não devem achar que eu devo estar com casa da Camila Cabral quase todos os meus vídeos eu falo nela mas é porque eu lembro dela que a gente tem uns gostos parecidos Camila deve estar dando risada aí então esse aqui é o Swinger e deixei bem rapidão falta mais um e eu espero que vocês tenham gostado porque isso aqui foi a descoberta pra mim esse aqui é o Naked e ele é o Cor de Boca e ele é lindo ele lembra muito o Rio da MAC esse é o Naked tá então assim são batons meca bacanas os batons eu vou estar vendendo os batons eu ainda não decidi preço tô olhando ali pro lado pra ver se não ficou nenhum pra trás eu ainda não decidi preço eu não decidi nada mas eu vou decidir esse final de semana e vou vir com o vídeo falando pra vocês certinho mas é isso eu espero que vocês tenham gostado muito porque foi uma coisa bacana que eu descobri e vim dividir aqui com vocês tá bom qualquer dúvida que vocês tiverem me mandem mensagens aqui no vídeo ou privado aqui no youtube que eu terei o maior prazer em responder um beijão e até o próximo vídeo terei